Você já viu o vídeo conhecido como Nunca Mais Vou Roubar? Essa cena tem virado um meme, mas o contexto por trás não é nada engraçado. Olá, eu sou Cid, o brabo, e aconselho que você prepare seu psicológico. No começo da gravação é possível ouvir ele sendo acusado de subtrair uma quantia em dinheiro. Nesse momento ele foi obrigado a estender a mão para receber uma massagem, que foi aplicada utilizando-se de uma tábua. Na mesma hora ele só disse um ai, e passou alguns segundos em silêncio, até que ele solta um iiii, nunca mais vou roubar. Esse vídeo já havia viralizado há 4 anos atrás e voltou a viralizar agora por conta dos vários memes que estão sendo criados. Eu vi alguns e estou surpreso com o quanto a galera é criativa. Mas quando você para para observar o que está acontecendo ali, você vê o quão triste é um rapaz jovem como aquele, precisando aprender nas ruas como se viver em sociedade.